Bom dia gente, tudo bom? Hoje é um domingo e eu e a Stephanie estamos sozinhas em casa Então vai ser um dia de vlog aqui pra vocês Na verdade a gente ficou muito tempo na cama, cheio de óleo de coco na cara, no rosto Só agora que eu tomei um banho E foi incrível, minha pele tá bem melhor, meu cabelo tá bem melhor, como vocês podem ver O óleo de coco pode até não alisar, mas gente, ele tira o frizz, ele abaixa o volume Eu sempre jogo desde a raiz até as pontas e deixo lá por mais de 12 horas E sério, melhor do que tratamento em salão Agora eu vou dar umas dicas pra vocês de Netflix, gente Eu passei a manhã inteira assistindo uma série que chama Dynasty É uma série muito boa e eu acabei de ver até o final e eu tô tipo... E agora? E aí Stephanie já tá fazendo uma make Tá linda Não sei se vocês repararam no meu look Mas agora eu tô querendo mudar um pouco o meu estilo Usar roupas mais elegantes Mas que não me deixem tanto com uma cara de criança Inclusive, eu contei isso pra minha mãe e ela me deu um presente muito fofo da Zara Vou mostrar pra vocês o que ela comprou Essa blusa de gola alta é da Zara e esse blazer também E sexta-feira quem me acompanha no Stories viu Eu fiquei a noite inteira trabalhando no meu TCC A gente virou a noite, foi terminar só às 7 horas da manhã E a minha mãe eu acho que ficou com dó de mim Então ela me deu um presente da Zara E eu vou mostrar pra vocês o que ela me deu Eu amei Ela comprou essa blusinha aqui Eu já tinha comprado uma preta E eu amei, então ela comprou dessa cor E essa cor tá super em alta agora pro inverno E vermelho também Então por isso que eu tinha comprado esse blazer Ela comprou essa blusinha aqui E como vocês podem ver, gente Ela é de um tecidinho mais grosso, meio aveludado É linda Agora eu vou mostrar a minha preferida Que foi essa daqui Eu tenho uma parecida vermelha que tem esses botões também Mas olha a manga dessa Essa manga aqui me matou, gente É uma manga flare E deve ficar super elegante Eu ainda não experimentei, mas Quando eu experimentar Eu vou postar bastante no stories E foi isso, gente A minha mãe é muito fofa Eu amei todos os presentes Ela e a Stephanie que escolheram, na verdade Vem cá Olha essa menina Vamos mostrar o seu look Não vem aqui que tá bagunçado Vem cá Então conta aí qual o seu look Qual a sua vibe Ah, então eu estou É pra falar de onde é? Não, só pra falar Ah, tá, então eu estou com um look Um look Um look Essa é a Fim também Tá apelando para o look moça elegante Moça chique E eu achei que ficou muito lindo O vermelho nela Acho que tá super combinando É isso Estamos voltando para casa Já são quase 6 horas E você vai se falar Chegamos em casa Já coloquei o roupãozinho E olha o que a Stephanie preparou aqui pra gente Pipoquinha É noite das irmãs Né, Tephom? É A gente vai ver agora 3% Que é aquela série do Netflix brasileira Há dois anos Eu assisti a primeira temporada E agora lançou a segunda Então eu e a Stephanie Somos super fãs deles E aí, querida? Olha o detalhe da pata da Emily, gente Hoje já é o dia seguinte É uma segunda-feira Eu e a Stephanie não fomos para a aula Porque, na verdade, já terminei meu TCC Já mandei pra gráfica Agora falta imprimir, entregar E depois apresentar Então eu só tenho que ir mais duas vezes pra faculdade E agora, gente Vou mostrar um pouco do que eu comprei no shopping Vou mostrar também um pouco da minha rotina diária Meu closet tá uma bagunça Eu queria fazer um tour pra vocês Mas realmente tá, tipo, muito feio Eu comprei essas esponjinhas pra passar base Porque a minha Beauty Blender já tá nojenta Então eu falei Vou comprar essas que são mais baratinhas E eu acho que também são mais fáceis de aplicar Então todo dia de manhã Eu espirro esse Bepantol no meu rosto Antes de passar o protetor Ou às vezes eu também espirro esse aqui Que veio na Glambox Ele tem ácido alurônico Isso é bom pra quem tem acne E etc Uma outra coisa também Que eu acho que renderia um vídeo só disso De cuidados com a pele A minha pele pode não tá perfeita agora Mas ela tava bem pior E os cuidados que eu estou tendo é Pra começar Não quero ninguém comprando isso Sem falar com o médico antes Mas eu estou tomando 100mg de espirolactona Antes de eu dormir Eu misturo um pouco de óleo de coco Bepantol e hipogloss E passo no rosto E a pele acorda maravilhosa Hidratada Não deixa oleoso É incrível mesmo E também Depois que eu tiro a maquiagem Com sabonete Eu sempre passo esse sample Porque isso é uma água micelar Que também ajuda a tirar a poluição O cloro da água Até mesmo quando você lava o seu rosto na pia Aquela água tem cloro Então isso ajuda a tirar esse cloro E também tem vitaminas E esse é o protetor que eu tô usando Ele é da marca Episol Fator 70 E a cor é pele clara Não sei se eu gostei muito dessa esponja Gente Como vocês podem ver Absorveu muito o produto Talvez tenha que molhar Que nem as outras Bom gente Enquanto eu não faço o tour pelo meu closet Eu vou mostrar uma mudança que eu fiz nele Eu acabei deixando meus perfumes agora Debaixo das roupas Porque gente Eu tava vendo que o perfume Que fica na luz do sol Ou luz artificial Acaba estragando o produto Então não pode deixar em banheiro Tem que deixar ele num lugar Que você meio que protege ele do sol Eu não tenho um milhão de perfumes Mas são esses que eu tenho Esse aqui da Chanel Meu pai me deu há muito tempo Eu tinha parado de usar um pouco Porque eu achei que O cheiro dele é mais Não tanto pra menina Mas quando eu passo ele Eu sei lá Me sinto chique Então eu comecei a usar ele de novo Esse aqui é o meu favorito Inclusive eu já mostrei ele em um vídeo Que é La Petite Robinone Não sei se é assim que fala Não sou boa nessa língua É da Gerdlã Esse é o que eu uso todo dia Serve pro dia, pra noite Esse aqui Body da Burberry Gente, eu vou ser bem sincera com vocês É, eu comprei Só porque ele tava super barato No Outlet em Orlando uma vez Então eu comprei Eu raramente uso Mas ele tem um cheiro Mais sensual E esse aqui Que eu tenho há muitos anos Já tá praticamente acabando É da Prada Candy Ele é bem docinho Docinho bem forte Então ele é mais pra sair Assim, não é pro dia a dia Porque senão fica meio pesado Bom gente, eu já falei demais Agora eu vou voltar a trabalhar Porque eu trabalho no meu canal do YouTube E também na minha empresa Zapens E graças a Deus São duas coisas que eu gosto muito de fazer Então se vocês querem que eu grave um vídeo Sobre como foi abrir uma empresa Porque as pessoas acham que é fácil Você abre e começa a ganhar muito dinheiro Mas não é bem assim Eu posso gravar pra vocês também Bom, agora eu e a Steph E alguns amigos dela A gente vai comer no Açaí Que é um lugar super legal Fitness aqui da cidade Amigos dela Estão me conhecendo como namorada É, mas também vai o teu, né? Tô querendo tá com isso Por que você tá rindo? Bom gente, finalmente chegamos em casa Agora eu vou assistir mais séries do Netflix É, na verdade a Stephanie Ai Stephanie Na verdade a Emily já tá lá na cama dormindo Dá pra ver a orelhinha dela Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Não se esqueça de me seguir no Instagram E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Então é isso gente Até o próximo vlog Beijos E aí gente Se você quer ganhar dinheiro Tem um aplicativo muito legal Que chama Vigo E lá você posta vídeos E em troca você ganha flames Que se converte em dólares Então se você tá interessado Em fazer aquela graninha Baixe lá E me siga também Que é a monize E é isso gente